A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria de Deus, Maria da Conceição Imaculada, toda amada por todos os filhos Teus Tu és modelo de graça e luz Desde a Tua Conceição Maria de Deus, nossa patueira No mundo és luz e caminho Do povo de Deus és a mensageira Do Pai o amor e carinho És Maria de Deus, Maria da Conceição Música 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 Música